O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, é uma data muito aguardada pelo comércio brasileiro, especialmente em 2024, onde as expectativas de vendas superam as do ano anterior. Em Teresina, os lojistas se preparam para receber clientes com renovação de estoques e promoções. Acompanhe. As vitrines já estão preparadas para atrair os clientes. Dessa vez, são clientes mais que especiais. O clima de celebração do Dia das Crianças tomou conta das ruas, especialmente no comércio de Teresina. Lojas decoradas com cores vibrantes e desenhos infantis atraem a atenção de consumidores em busca do presente ideal para os pequenos. A dona dessa loja de eletrônicos, jogos e acessórios, por exemplo, já está preparada para a data. A gente está com as expectativas a mil, porque nós percebemos um crescimento no comércio, nós percebemos que o centro está bastante movimentado e a gente se preparou bastante com brindes, com pipoca, com pirulito para atrair a atenção tanto dos pais quanto das crianças. Mas, além disso, a gente está trazendo muita novidade para o Dia das Crianças, bolsa da Disney, capas diferenciadas, fones bluetooth, tudo aquilo que a criançada ama ganhar no Dia das Crianças. E a parte tecnológica é o que a gente mais gosta de trabalhar, onde a gente tem teclado game, mouse game. Então, assim, as expectativas estão a mil e nós estamos preparados para receber cada criança, cada pai. Assim como para este outro empresário que vem se preparando há bastante tempo. A gente vem se preparando desde lá o mês de maio, né, para até chegar agora a gente vem fazendo trabalho em rede social, com marketing, né, para esperar essa época que é do Dia das Crianças para frente até o final do ano. Temos muitas festividades como Halloween, final de ano, sempre aumenta muito as vendas do comércio, né, nesse período. E a gente tem se preparado para também atender esses clientes. A gente trabalha com artigos que abrangem o público tanto infantil quanto adulto. E, às vezes, o pai vem aqui no centro comprar um presente para o seu filho, né, e acaba levando também. Então, a gente está esperando que aumente mais ainda, né, o movimento no centro, que tanto vem se falado, né, que o centro está pouco movimentado. E nós que somos empresários aqui, tentar trazer ao máximo de pessoas, porque o centro ainda tem muito a oferecer e tem muita novidade, muita facilidade. O Dia das Crianças é a terceira data mais importante para o comércio, ficando atrás apenas do Dia das Mães e do Natal. A expectativa de vendas são altas. Em todo o país, as vendas devem movimentar cerca de 9 bilhões de reais. O Dia das Crianças é a terceira data em venda, só perde para o Natal o Dia das Mães. É uma data também que movimenta muito, porque as empresas já começam a contratar já pensando em final de ano. E as empresas, como é o Dia das Crianças, então, são muitos brindes, coisas coloridas, animações, e os pais têm que trazer as crianças para comprar. E acabam movimentando mais ainda, porque as crianças compram e os pais compram para eles também. Em sábado, funcionamento normal nas lojas do centro, dos bairros, das 8 às 14 horas. É mais tempo para comprar, as lojas estão com muitas promoções, facilidade de pagamento, entregas também pelas suas redes sociais das empresas, que é isso que a gente quer, comprar no nosso comércio local.